Gente, você está bonzinho? Hoje vou mostrar para vocês como preparar um chá com propriedades medicinais poderosas que é muito usado para combater a tosse, gripes e resfriados, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Hoje nós vamos fazer um chá de alho. Com um sabor marcante, o chá de alho possui propriedades antioxidantes, antivirais e imunomoduladoras que ajudam a reduzir o colesterol ruim, os triglicerídeos e a controlar a pressão alta, contribuindo assim na prevenção de doenças cardiovasculares. Por possuir propriedades termogênicas, o chá de alho pode contribuir com o emagrecimento, acelerando a queima da gordura corporal. Esse trem é tão bom que ajuda em tessicatrizar feridas na pele, pois tem ação anti-inflamatória, antisséptica e antimicrobiana. Para isso, é só molhar uma compressa estéreo no chá de alho e aplicar sobre a região da pele conferida. E para fazer esse chá cheio de benefícios, não tem segredo, é bem facinho. Eu vou iniciar nossa receita descascando dois dentes de alho. Agora, utilizando uma faca, eu vou cortar os dentes de alho em fatias bem fininhas. Se vocês quiserem amassar o alho, também não tem problema. Fica a critério de cada um. Agora, eu vou passar meu alho picado para uma xícara ou para qualquer outra vasilha da preferência de vocês. Vamos levar uma panela ao fogo e despejar dentro dela uma xícara de água. Assim que a água começar a ferver, eu vou desligar o fogo e despejar sobre o alho fatiado ou amassado. Agora, é só abafar e esperar de 5 a 10 minutinhos para esse trem amornar. Gente, aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Embora seja um remédio natural poderoso, o consumo de chá de alho não é indicado para crianças menores de 2 anos, para mulheres grávidas ou lactantes. Também não é indicado para pessoas com problemas relacionados à pressão baixa ou que tenha gastrite, úlceras no estômago ou intestino. A dosagem recomendada é de 1 a 2 xícaras por dia. Lembrando que sempre é bom consultar um médico ou nutricionista antes de iniciar qualquer tratamento natural. E ficou pronto o nosso chá de alho. Agora é só aproveitar todos os benefícios desse chá incrível. Se vocês quiserem coar, não tem problema. Eu tenho o costume de tomar assim mesmo. E por hoje é isso. Vocês fiquem de olho aqui que daqui a pouco tem mais trem de comer para vocês aqui no canal. Um doce, um queijo e um beijo para vocês tudo. Até a próxima! E aí Tchau.